Vaguinho Animal, 8 segundos é o limite. Oferecimento, Ata Diesel, comércio de óleo, filtros e lubrificantes. Vaguinho Animal. Boa tarde galera sertaneja, povo apaixonado, gente bonita e cheirosa, pra tudo quanto é lado agora aqui na tela do SBT, programa Vaguinho, 8 segundos é o limite, Deus abençoe você, um excelente sábado, com a sua família, com os amigos, sabadão chegou, graças ao maravilhoso Deus, glórias a Deus por estarmos aqui, mais um sábado abençoado por Deus, ter o melhor do rodeio, os melhores competidores, os melhores animais do planeta, pulo aqui na tela do Vaguinho Animal no SBT, tem o segundo episódio da casa do Evaldo Delisângela, que história linda, maravilhosa, onde a nossa equipe tá lá abraçadinha, junto com a decó construtora, fazer o melhor, e é claro, em nome da Três Anas Grifical, o Vaguinho tá de três anos, de cabo a rabo, a bota só que é garroça, viu? Então calça, tá aqui ó, camisa linda, maravilhosa, o chapéu, mandar um beijo pra Mariana, grande empresária da Três Anas, a Camila Bárbara, as vendedoras lindas e abençoadas por Deus, doutora Beth, tio Bill, doutora Beth, tio Bill, nossa amiga Luciana, Juliana, Deus abençoe vocês, uma das melhores lojas de Greek Couture do Brasil, três Anas, e um grande abraço, meu amigo Luiz Fernando, Luizinho, famoso Bina, o Bina é périgo, vocês tomam cuidado, hein, da Equilíbrio Pet, tá lá da doutora Beatriz, a Elisângela, atendendo o Bilingue e região, Equilíbrio Pet, começando com muita alegria, mandar um abraço pra Lucy, da Top Eventos, a Lucy, quem manda na Top Eventos, na verdade é a Lucy, lá o Dimas e o Adilson são dois agregados, tô brincando, a Família Top Eventos, a melhor empresa em decorações do Brasil, então ó, mete o pé na porteira, vai começar agora, oito segundos, é o limite! Diretamente de uma das arenas mais afamadas do Brasil, Rio Preto Road, Elcal Tribus 2018, o programa Vaguinha Animal, abre o programa diretamente da arena mais chique do Brasil, do grande empresário Paulo Emílio, aqui no Vaguinha Animal, oito segundos, é o limite, você fala, preparem-se! Bom desse homem grita aqui, Roseta! É porque o negócio tá bom demais, tá aqui marcando presença, o presidente de toda a família Roseta do Brasil, onde muitos competidores querem estar aqui, mas vocês sabem que pra chegar aqui, vocês têm que passar pela avaliação do homem, que hoje traz a nada do Brasil, diretamente para o Rio Preto Road, Elcal Tribus do Paulo Emílio, pro Paulo Emílio hoje, que não é o primeiro ano, não é o segundo, já é o terceiro, trazendo a equipe Roseta, é porque com certeza, Henrique, a família Roseta atingiu o grau máximo do rodeio brasileiro. ... ... ... ... Rapazão, uma satislação imensa de volta aqui no Cal Tribus aqui, agradecer a companhia Paulo Emílio, acho que é um trabalho que a gente tem feito aí já de, de algum tempo já, sempre com humildade, respeitando os patrocinadores, as comissões, os profissionais de rodeio, então me sinto feliz, cara, eu trabalhei aqui em 2005, que é assessor de pista do Rafael Vilela na época, até um evento da PRT, e depois de um tempo aí a gente tá aqui dentro da arena, comandando o rodeio, aí comentando as montanhas em touros, de volta com o Cutiano aqui, foi muita alegria, cara, que eu sou de Abuticabal, mas há 10 anos eu tenho residência aqui em Rio Preto, então você tá fazendo o rodeio dentro da cidade da gente, tem uma responsabilidade grande. Por mais que a gente não mora aqui direto, mas a gente tem um carinho especial por Rio Preto, que é o centro do rodeio hoje no Brasil, com certeza. Para fazer parte dessa família, a equipe Roseta, para muitos competidores que estão nos assistindo agora, são mais de 3,9 pessoas, 202 cidades aqui no interior de São Paulo, o que precisa hoje para ser integrante da família Roseta? Olha, a gente sempre faz etapas pelo país, são mais de 70 etapas, a gente sempre deixa as vagas para a cidade, para o pessoal da região, da cidade, é hora de chegar a montar, pontuar e acompanhar, no começo do ano a gente faz uma seletiva que chama-se Caça de Talentos, a gente foi o pioneiro a fazer, e é onde a gente tira 10, 15 competidores e vai. Mas esse ano eu tô muito contente, porque esse ano foram mais de 6 ou 7 etapas, competidores que montou pela cidade, pontuou, tá firme no campeonato aí, a renovação sempre, todos os anos a gente se renova, cara, você pode ver, tem uns co-boys mais antigos do campeonato, todos os anos a gente procura renovar e revelar novos talentos, e fico feliz quando os co-boys saem daqui também, vão para outros campeonatos, buscar outros objetivos, e isso vai começar aqui, acho que o problema é revelar, a gente não quer disputar com ninguém, quer ser melhor que ninguém, a gente quer revelar, atender bem as festas, atender bem as comissões, respeitar os animais e tudo mais. Gente, está aqui, como sempre, todo mundo batizou ele como o maior portereiro, o melhor portereiro da história do rodeio brasileiro, meu amigo Schella, hoje trazendo o filho aqui, o Bebeto, que está seguindo o pai, se você já tinha inspiração em trabalhar, que são caras que sempre trabalham com amor, com carinho, trazendo o filho agora, quer dizer, para você a felicidade é completa, então, Schella? Agora, para mim, a maior coisa do mundo é ter trazido meu filho, ensinando as coisas boas para ele, né? Eu não quis estudar, então rodei com o pai, mas é um moleque educado, um moleque que toda a vida respeita todo mundo, e eu tiro o chapéu pelo fim que eu tenho hoje. Bebeto, como é que é trabalho lá do pai Schella? Lembrando que você vai carregar uma responsabilidade enorme, porque o seu pai aqui é considerado o melhor portereiro do Brasil. Ah, para mim é muito gratificante, né? Ter um pai igual ele, né? Sempre me deu uma educação, sempre eu tive tudo do bom e do melhor com meus pais, eu só tenho a agradecer, e agradeço muito por ele ter me dado a oportunidade, que foi em Palestina o ano passado, e graças a Deus estou seguindo os passos dele. E no portão, abrindo a porteira, o Toro Pelé, a Toro Espírito, a Goiá da Califórnia, pura lenda demais, o Marcelinho, representante de 100, é mais uma parada na porta dele, Cacá de Marbeto. Oceano de Olizeira. Como é um dos maiores rodeios do Brasil, e está aqui também o melhor animador de arena do Brasil, o Garoto Juca, onde todo mundo vai se encantar, ele brinca, ele agita, então, melhor do que ele para falar, a sensação de estar aqui no Rio Preto, Rodeo Cal Tribus 2018. Ano passado, Barretão e tantos rodeios do Brasil, em todos os estados, não poderia deixar de faltar a fera, daqui a pouco ele dentro daquela arena, uma das mais concorridas do Brasil, o Garoto Juca. Boa noite, Vaguinho. Olá, galera. Tudo bem com vocês? É, seu cara. Vaguinho, feliz demais por estar aqui no Rio Preto, Rodeo Cal Tribus, mais um ano, uma festa magnífica, eleita a terceira melhor festa do país, né, do rodeio brasileiro, com a grade de shows incontestável, competidores da equipe Rosetta, Copa Hangler, de excelente nível, Copa Panther, de Rocutiano também, salva-vidas, enfim, meu, eu estou muito feliz, agradeço a toda a comissão, agradeço a Deus, por me proporcionar essa maravilha, e ao Paulo Emílio, por investir alto, no excelente nível de rodeio e profissionalismo, aqui em Rio Preto, contra o Bolsa. Em nome da Botini, Grupo Botimetal, um abraço, está lá o seu Oscar, o seu Osmar, junto com os filhos, está lá o Fernando, a Ana Carolina, está o prefeitão de Eberac, Victor Botini, lá a Botini, gente, trator de suco, esfermedor de suco, garapeira para fazer garapa, moedor de café, ralador de queijo, ralador de milho, é a maior empresa, é a melhor empresa do Brasil, é a Botini, quando vocês forem comprar, cilindro de fazer pão, fazer massa de pizza, de pastel, vê se tem um cílula vermelho, Botini, essa é a melhor do Brasil, e com certeza da América do Sul, é a Botini, desde 1905, e agora, estou sentindo até o cheirinho do café, que você vai tomar agora, com a aguinha mineral geladinha, e vamos embora para o rabo intervalo, enquanto isso, dê um beijo aí na sua esposa, e fala, ô mulher, como eu te amo, eu sou fiel a você, mas não dá risada não, que vai ficar feio, a gente volta já já. Fala galera, eu sou a Valentina, do programa do Ratinho, e queria mandar um beijo enorme, para todo mundo, que assiste o Vaguinho Animal, um bate no coração de vocês. Alô galera, que está ligada aí no programa, do nosso amigo, o Vaguinho Animal, nós somos o Jardim Jardim. Isso aí, oito segundos ao limite. Valeu. Alô moçada, aqui é o Manu, te quero mandar um grande abraço, para o meu amigo, Vaguinho Animal, programa oito segundos, é o limite. Abraço parceiro, tamo junto. Vaguinho Animal. Botine, 60 anos de história. Projeta, desenvolve, monta, comercializa, e presta assistência técnica, de todos os seus produtos. Sempre com foco, no respeito, e na satisfação, de seus clientes. Acesse o site, grupobotini.com.br, e conheça a nossa linha de produtos. Botini, mudando sua vida para melhor. A força, a coragem, a determinação. Ultimate Fighter Boos, Ultimate Fighter Boos, o novo lançamento Sumedown. Localizado no centro de Arasatuba, o Arasatuba Plaza Hotel, oferece acomodações climatizadas, Wi-Fi, e estacionamento gratuitos. Suítes modernas, com TV a cabo, cofre e frigobar, sala para eventos corporativos e sociais, e um buffet de café da manhã, que irá surpreendê-lo. Arasatuba Plaza Hotel, avaliado como o melhor custo-benefício em Arasatuba. Ospede-se conosco. Vaguinho Animal. Pula boi, pula cavalo, pula cavalo e boi. Eita lasqueira, mundão velho sem porteira. O homem para vencer a vida, tem que ter fé no Senhor Jesus. E é claro, ser firme e feito uma arueira. Eita lasqueira, hein? Um abraço a todos os empresários do Brasil, você que está na área rural nos assistindo agora, você que está na cidade, Deus abençoe vocês, dê valor no marido, dê valor na esposa, dê valor nos filhos, no vovô, na vovó e principalmente nos jovens, tá? Abraço, jovens, papais. E ore principalmente ao Senhor Jesus para protegê-los. Ei, quero falar do grande presidente do Pequente, o empresário Ademir. Esse homem é arrojado. São mais de 20 anos vendendo, óleo e desentregando. A área rural está no tanque lá, nas empresas de pequeno, médio e grande porte, nas usinas de álcool e açúcar. É a Atadísio, uma das maiores empresas do Brasil e do planeta, respeito ao meio ambiente. Lá você tem qualidade, lá você tem honestidade. Selo ISO 19001. Está lá o presidente Ademir, a patroizinha, o da netinha, a Laura, o netinho, o Davi, o Matheus e toda a família, a Atadísio. Há 20 anos no mercado, conquistando a confiança e atendendo as melhores empresas. A Atadísio conta com uma equipe altamente treinada e capacitada para lhe atender, com uma representação em todo o Brasil. Na Atadísio, além do comércio de diesel, atende você na parte de óleo, filtros e lubrificantes para todas as marcas e modelos de motores a diesel, gasolina e álcool. A Atadísio vai até você, seja na área rural ou na cidade. Basta ligar e conferir os melhores preços e qualidade. A Atadísio, a maior revendedora de óleo diesel do Brasil. Bom, galera, estamos aqui diretamente de Paranapuã, uma das grandes festas do Pão de Boiadeiro de todo o noroeste do estado de São Paulo. E festa grande tem que trazer o locutor grande, locutor famoso, né? Que tem mata no peito, entendeu? Um dos mais técnicos do Brasil e do mundo. Ele, criador de gato do Senepal, que venceu no rodeio. Hoje é uma história que vai ficar por toda a vida o nome dessa fera aqui, Almir Câmara. Rodeio grande tem que trazer narrador de ponta. E mais uma vez, não é só para mim, não é só para os nossos telespectadores. O povo vai estar aqui em bancada, ouvindo a sua narração, que é diferenciada, a gente sabe disso. Ô, Vaguinho, primeiro, obrigado aí. A satisfação é nossa de estar em uma festa como essa. Eu já vim aqui bastante vezes, aí depois a gente ficou, acho que uns três anos sem voltar, sem vir para cá, devido à agenda e outras coisas mais, outros compromissos. E esse ano comemorando 30 anos desse rodeio tão importante no Brasil, que é Paranapuã, que faz um rodeio de touro e de cavalo, com excelentes tropas, excelentes trofeiros de boi, excelentes campeões de rodeio. Então, é uma junção de vários talentos para que a festa fique cada vez mais bonita para comemorar 30 anos. Então, obrigado, Paranapuã, por mais este ano aqui, sem dúvida nenhuma, e a gente faz questão de entrar ali firme e matar no peito mesmo e jogar a emoção no colo do povo. Hoje, o tenor das arenas, o homem que tem um trovão aqui dentro, ele no São de Oliveira, vai abrir o rodeio, 30 anos de Paranapuã. Fico feliz que você volte a narrar os rodeios, como grande empresário que você é hoje, mas os fãs daquele bancado já estavam com saudade da sua voz, que é uma das melhores vozes em hoje, comunicação de arenas do Brasil. Vaguinho, parabéns primeiro você por sustentar este programa maravilhoso por 15 anos. Este ano, comemora-se 15 anos de Vaguinha Animal, programa do SBT, este programa sensacional, que valoriza o nosso esporte, que valoriza o nosso rodeio. E graças a Deus, Vaguinho, estamos aí, começando a primeira festa deste ano de 2018. Haja visto que este ano eu vou pegar firme no microfone, como eu disse, para você conversando, vamos pegar firme. Algumas festas que eu passei no ano passado, que realmente compensam voltar, nós iremos voltar com praça de alimentação e com outros produtos que nós temos, mas este ano eu vou dar uma focada legal no microfone. Graças ao meu bom Deus, eu abri a agenda e muitas festas já entraram em contato, já acertei muitos rodeios, que até então, fazia às vezes até 5, 6 anos, que eu não ia, outros que eu não pude ir, devido aos compromissos com as praças de alimentação. Mas assim, eu quero agradecer a Deus pela experiência que eu tive, que tenho, nessa parte empresarial das praças de alimentação, mas agradeço a Deus pelo dom maravilhoso que Ele me deu de narrar o rodeio. E aqui eu estou para narrar o rodeio. A primeira parte do nosso super rodeio vai começar a partir de agora. Vaguinha animal, 8 segundos é o limite. 15 anos! Vamos comigo nessa, rapaziada! Alô galera do SBT ligada aqui no Vaguinha animal, aqui quem fala é o locutor Almir Cambra, aqui quem fala é o Luciano de Oliveira, locutor de rodeios. Vem comigo para as emoções dos 30 anos do rodeio de Paranapuã. Vaguinha animal, 8 segundos é o limite. Aqui no SBT! Primeiramente, quero começar te parabenizando pelo nível do rodeio que você está trazendo para Paranapuã. Não só de animais, mas principalmente os maiores competidores do Brasil hoje fazer parte desse rodeio e da família também Roseta. Com certeza, quero agradecer a comissão mais um ano acredito no nosso trabalho, quero agradecer a vocês, da Mirtha Vaguinha, que sempre acompanhando aí os grandes rodeios e para nós uma felicidade fazer parte da história dos 30 anos do rodeio de Paranapuã. Estamos aqui desde 2010, é uma bagagem de 8 anos já. Estou feliz, cara. Estou feliz demais. Estamos aí, cara. Hoje é a segunda noite do rodeio, é a grande final e esse foi o que eu estou fazendo. Está boa. Um dos melhores e maiores trompeiros hoje no Brasil que mais investe em genética, mais investe em animais, Darsson Miranda. A gente sabe tanto, você tem investido em animais em rodeio. É mais do que uma paixão, Darsson. Rodeio, para você? Na realidade, eu queria agradecer a todos pela... pela... que todos estão me demonstrando no meu trabalho, na realidade, e vendo que o rodeio está crescendo com isso. Eu cheguei, fiquei 14 anos fora, mas agora retornando, retornando em alta qualidade. É, na realidade, é realmente um hobby. A gente tem que fazer de ser hobby virar um negócio, né? Porque tem despesa, tem tudo para manter um boi desse. Eu quero começar te dando os parabéns pelo seguinte, não só pelo rodeio, mas 90% hoje de todas as comissões do Brasil se preocupa com o show, grandes shows onde leva todo o dinheiro do rodeio. Vocês fizeram o contrário, trouxeram os melhores competidores, os melhores animais e valorizaram a premiação e está aí, casa lotada. Então, parabéns para você e também toda a comissão e também falar que o povo de Paranapu não prejudia o rodeio em primeiro lugar, Vigori. Se fosse para a gente contratar show grande, a gente não faria um rodeio de qualidade igual você viu hoje. Um grande rodeio, boiadas muito boas, tropas muito boas e eu só tenho que agradecer. Graças a Deus e muito obrigado pela presença de vocês, Joaquim. E aí, meu amigo Longuinho da Faz Forte. Gente, a Faz Forte, sabe aqueles reservatórios de aço, aquelas caixas de água enorme de poços artesianos? Até 5 milhões de litros? É só a Faz Forte. A Faz Forte faz a diferença. Todo o Brasil cai na onde? Na Faz Forte. Hoje é a maior que tem no Brasil com qualidade. Tudo que vocês possam. Uma equipe estrondosa. Está lá o Longuinho, a Patroa Célia, suas filhas, seus gêmeos, meu amigo Reinaldo, diretor, toda a família, bebedouros de aço, tá? Para cavalos e animais, gado. Fale com a Faz Forte de Bilac para todo o Brasil, galera! Se embora para um rápido intervalo porque vai chegando aí, quem? Quem está chegando? É claro. É mais um quadro, isso é animal, mas é depois do intervalo, viu, seus abençoados? A gente volta e é dia-dia! Alô, galera, nós somos a dupla Pedro, Paul e Alex. Também estamos aqui no programa do nosso parceiro, Vaguinha Animal. Alô, galera, aqui é a Mayara. Aqui é a Maraí. Nós também estamos aqui com o nosso amigo, Vaguinha Animal. Ei! Fala, galera, aqui é o Fidoma. E aqui é o Gênero. E nós também estamos aqui no programa 8 Segundos é o Limite. Alô, Vaguinha Animal, um abração, estamos juntos. Nós somos fãs desse programa, hein? Abraço. Tchau, tchau. Vaguinha Animal. Estratégias e soluções tecnológicas personalizadas para sua residência ou empresa garantir economia de até 95% na conta de energia elétrica. Através da instalação de um sistema fotovoltaico, é possível transformar a energia do sol em eletricidade. Um retorno de investimento garantido e sustentável. Polo Engenharia Elétrica e Fotovoltaica. Visite o site. A força. A coragem. A determinação. Ultimate Fighter Bulls. Ultimate Fighter Bulls. O novo lançamento Sumidown. Cliente Rondon tem muito mais vantagens com o Clube Tudo de Bom. Vários produtos com ofertas exclusivas para você fazer muito mais economia. Arrozamagem, R$ 9,99. Leite condensado Triângulo, R$ 2,69. Shampoo Pantene no Clube Tudo de Bom, R$ 12,98. Contrafila embalado, R$ 17,98. Linguista Toscana, Seara, R$ 8,98. Clube Tudo de Bom Rondon. No final da compra, é muito mais economia. Vaguinho, anime. Muito obrigado pelo carinho. Alô, mulherada cheirosa que gosta de comer leite ninho. Não é só criança não. Tem muita mulher que gosta de comer leite ninho também. Vai estar pensando. É, homem também. Você está falando que você gosta, né? Sem vergonha. Um abraço a todos os universitários do Brasil. Começaram já os rodeios. Hoje tem o mega evento em Araçatuba. O Bino vai estar lá. Ei, Bino, velho. Vai estar o SBT verão, rapaz. Hoje tem lá cantora, duplas. Tem meus amigos Carreira e Capataz. Desde as quatro horas da tarde. Brincadeira para as crianças. Pipoca, algodão doce. Então, toda a região. Vai lá para a praça 9 de julho. Coloca no Google aí, no Maps, aí no Waze, sei lá. Você vai para Araçatuba, Araçatuba e toda a região. Nosso diretor-geral, Coronel Barreto, convidando vocês, SBT. Porque vai ser um mega de evento para a família e ninguém vai pagar nada para assistir. Telesteira. Vamos simbora e mandar um abraço, meu amigo Aleilson. Um dos melhores gerentes em rede de hotéis do Brasil do Plazo Hotel de Araçatuba. O Bino tem que passar uma lua de meló, viu, Bino? Levar lá a doutora Beatriz quando você for casar. Tomara que não demora, não, viu? Convida a nós, viu? Sem vergonha. Lá no Plazo Hotel, um abração, viu? E agora é claro, gente, o sonho animal. Quero aqui agradecer de todo o meu coração essa empresa maravilhosa que é a Tecol, construtora Tecol, renovou o contrato. Graças a Deus. São mais aí, um ano aí fazendo o sonho animal, realizando o seu sonho. Continue nos escrevendo cartas, enviando seus e-mails, está aqui o endereço. O sonho animal, gente, é um projeto que nasceu no coração de Deus para depois nossos corações. Então, nosso Coronel Barreto super envolvido, o SBT, a Tecol, a Construtora, supermercado Rondon, qualidade e preço bom, fora engenharia, eletroenergia fotovoltaica. Para essa casa vai estar também a Carlu Móveis. Temos grandes empresas envolvidas e é claro que você faz parte como a clínica sorria de novo e tantas outras que estão chegando. Então, Deus abençoe. Vamos lá. O Evaldo tem uma história tão linda, olha lá da esposa Elisângela. O Evaldo largou tudo, gente. Ele era servente de pedreiro para cuidar da esposa que tem um problema muito sério no seu coração. Uma família, assim, muito necessitada. Então, roupas, cesta baixa, se vocês puderem doar, pode doar, gente, que realmente estão precisando de um casal de filhos lindos e maravilhosos. E quem foi lá? Quem foi lá filmar? Meu amigo Bino, o Luizinho Parigoso, parente do Adriano. E a edição é do meu amigo Fero, o The Best. E um abração ao Marcelo Teixeira também. Sonho Animal. Oferecimento. Polo, engenharia elétrica e fotovoltaica, gerando economia. Tecol, construindo o seu sonho. E supermercados Rondon. Qualidade e preço bom. Está pronto o projeto para a reforma da Sara da Casa da Rosângela e do Evaldo de Aracetuba. A família é a quinta contemplada nessa segunda temporada do Sonho Animal. O seu Valdir, diretor da Tecol Construtora, explica que a obra vai dar trabalho, mas a sala vai ficar uma maravilha. Então, nesse ambiente que é a sala, vai ser trocado o piso, colocado o piso cerâmica, vai ser pintado a parede, vai ser colocado uma pedra nessa abertura para a cozinha, vai ser colocado forro de gesso e ao lado aqui tem um sanitário também que vai ser revestido, colocadas as peças e colocado uma porta nesse sanitário que não tem porta ainda hoje e nem no quarto, ao lado também não tem porta, vai ser colocado porta nos dois ambientes. E vamos também fazer uma pintura externa da casa. Na porta da sala, aqui vamos colocar um concreto aqui para ter um corredor aqui para não ficar pisando a tela da terra. Geralmente daqui, vamos colocar os vidros que não tem vindo nessas janelas. O Bento é sempre personalizado para atender a dona da casa que tem problema cardíaco e ela precisa de um lugar fresco, com ventilação. Então, o local dela preferido é a sala. Por isso, nós estamos reformando a sala para ela para que ela tenha uma melhor recuperação dela. Como deu para perceber, a sala da Rosângela e do Evaldo vai ficar bem diferente do que é hoje. O sentido é exatamente esse, dar uma cara nova ao ambiente e oferecer mais conforto para a família. E conhecendo bem o pessoal da TECOL Construtora, como a gente conhece, com certeza, as expectativas serão superadas. Porque a equipe da TECOL já está com a mão na massa. Sonho Animal Oferecimento Polo Engenharia Elétrica e Fotovoltaica gerando economia TECOL Construindo Seu Sonho e Supermercados Rondon Qualidade e Preço Bom SUMETAL FIVELA A SUMETAL, gente, acabou de lançar um novo catálogo 2019. A SUMETAL sobre o comando de Deus em primeiro lugar, da grande empresária Dóris, essa presidenta arrojada, está lá o filho Rogério, todos os funcionários. A SUMETAL FIVELA, gente, fazem fidelas como essas, personalizadas. O circuito de rodeio, todos usam fidelas SUMETAL. Você, criador de cado, criador de cavalo, você quer fazer troféus, fidelas, chaveiros como o do SBT, procure aí pela presidenta Dóris em Pirapózinho, São Paulo, para todo o Brasil, SUMETAL FIVELA. E é claro, a venda das melhores lojas country de todo o nosso Brasil. Ziu, ziu. Galera, Deus abençoe vocês, um excelente final de semana. Manda um abraço aqui para a minha família, meu pai, minha mãe, para a Pâmela, para a Iole, minha filha Isabela, família que Deus me deu. Eu agradeço de todo meu coração, amo a minha família, não tenho presente maior que a família. agradecer os nossos patrocinadores, o projeto novo que está chegando aí. Porque Deus, gente, quando manda, não tem quem obedece. Então, glórias a Deus por isso. Um excelente final de semana. Quem for beber, pelo amor de Deus, não dirija drogas, brigas, coisas erradas, em nome do Senhor Jesus, está amarrado. Fiquem com Deus. E, ó, vai, vai! Vaguinho Animal. Oito segundos é o limite. Oferecimento. Ata Diesel. Comércio de óleo, filtros e lubrificantes. Ata Diesel.